Essa semana aconteceu uma coisa, gente, que eu tava esperando há bastante tempo e eu nunca tinha trabalhado tanto mesmo em um vídeo E ao mesmo tempo eu também nunca iria esperar, cara, que isso fosse acontecer Resumindo em poucas palavras, assim, cara, literalmente eu fiquei dois meses, eu acho, seguidos, mano, fazendo um vídeo Foi doideira, mano, eu sei, esse vídeo aí pegou duas horas, cara, mas essa é a parte muito boa mesmo Eu amei fazer aquele vídeo, cara, e acompanhar toda aquela jornada, sabe? Mas eu não estaria fazendo esse vídeo aqui, obviamente, se não tivesse algo bem errado, que é no caso Mano, uma empresa simplesmente porque sim foi lá e pegou a monetização de todo o meu vídeo que eu fiz Na maldade, na minha opinião, assim, é sério Todos os meses é trabalho, cara, e o vídeo ser de duas horas Pô, monetização vermelha E nem é porque eu falei algum palavrão no vídeo, eu mostrei alguma coisa pesada Porque às vezes acontece isso, sabe? A gente perde a monetização do vídeo mesmo Mas aí no caso é mais justo, ou deveria ser? Mas realmente no vídeo de duas horas foi só uma empresa que reivindicou a monetização pra ela e é isso, sabe? Acabou Eu acho isso totalmente, cara, inacreditável e muito injusto mesmo Essa última palavra aí, cara, tá definindo meus últimos dias, meus últimos pensamentos É simplesmente injusto, né? O que eu vou fazer? Eu vou contar como e o que aconteceu, tá bom? Gente, eu fiquei muito triste no começo e isso me desanimou muito Eu acho que não tem como não desanimar Enfim, eu acho que vocês devem ter visto esse vídeo aqui, cara Dei duas horas que eu postei sobre uma jornada lá que um gringo fez Basicamente esse youtuber aí passou os Estados Unidos, cara Dei ponta a ponta sobrevivendo só com um centavo pra arrecadar dinheiro pra caridade No final ele ia dar esse um centavo pro Mr. Beast e realmente toda a jornada, cara, foi muito incrível Eu assisti essa série e, cara, dei 30 dias, sabe? Quis fazer um vídeo sobre E eu fiz e tal, pegou duas horas, cara, mas o mais incrível mesmo foi tipo a recepção de vocês Foi muito da hora, cara, porque vocês gostaram muito desse vídeo mesmo O tanto tem comentário falando que esse vídeo mudou a vida, sabe? Tudo mais Porque realmente duas horas tem que mudar, né? E na primeira hora, mano, que eu postei o vídeo realmente tava muito tranquilo tudo E daí o vídeo começou a pegar bastante visualização e veio o problema Com as visualizações, cara, veio também uma notificação de direitos autorais pra aquele vídeo Depois apareceu mais uma, a terceira, a quarta, a quinta Até que literalmente, mano, aquele vídeo tinha mais ou menos umas 15 notificações de direitos autorais Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas tudo bem Os caras realmente queriam reivindicar, sabe? A primeira coisa que eu pensei é que, beleza, eu nunca vi tanta notificação assim Mas eu acho que eu tô seguro, sabe? Porque assim, eu obviamente usei os vídeos do Ryan de fundo até mesmo inserções do vídeo dele ali Seria impossível fazer um vídeo sobre o cara e não mostrar o cara, tá ligado? Todo mundo sabe que isso aí é a coisa mais normal do mundo Tu tá falando sobre alguém, cara, tu bota essa pessoa na tela, sabe? Não é por isso que essa pessoa, sei lá, mano, pega a tua monetização e te dá um strike Aí é que tá, cara, não foi o Ryan que pegou a minha monetização Mas sim, uma empresa que basicamente faz o trabalho pros youtubers, cara, de vasculhar tudo que é canto na internet Procurando vídeos assim e pegar a monetização deles e dividir o dinheiro com o youtuber Eu sei, parece um pouquinho meio estranho, cara, mas na teoria não era pra ser muito caso essa empresa aí ou essas empresas tenham moralidade Só que infelizmente essa realmente não tem, cara Obviamente eu não vou falar o nome dela aqui, cara, eu não vou mostrar pra não ter mais problemas Mas depois que eu vi que tinha, sei lá, mano, 15, 17 avisos no meu canal Eu simplesmente recorri cada um deles porque o YouTube me deu alternativa, sabe? E eu senti que realmente eu tava amparado pelo uso aceitável do YouTube Eu respondi um monte de formulário lá, cara, tudo certinho E realmente as coisas que diziam ali que era aceitável condizia com o meu vídeo, sabe? Obras que dão um novo significado ao material de origem podem ser considerados uso aceitável Não há dúvidas, mano, que realmente um vídeo de duas horas assim completamente narrado do zero, cara, super editado É uma criação nova, tem um novo significado, eu fiz do meu jeito, sabe? Entretanto, mano, tem uma coisa Eu recorri ali e escrevi o texto bem bonitinho, cara, explicando que eu achava que era mal entendido e tal E eu fiquei esperando a resposta, ansiosamente, né? E eu não sabia muito bem, na verdade, quem queria me responder Se era o YouTube que ia ver o meu vídeo ali, cara, e realmente ver se tava dentro do uso aceitável Ou se era a empresa Eu já pensei que, tipo, mano, se for só a empresa que vai ver meu vídeo É muito óbvio que eles vão só tirar minha monetização e pronto Até porque é uma empresa que certamente só quer lucrar e acabou, sabe? Eles certamente não veem os YouTubers como criadores Eles veem como, tipo, opa, usou um vídeo meu? Peraí que eu vou pegar toda a monetização pra mim, cara, mesmo que tu tenha feito um vídeo de duas horas E realmente isso aí aconteceu, cara Eles só ignoraram meu texto ali certamente Eu acho que nem leram Ignoraram também qualquer moralidade, cara E pegaram toda a monetização pra eles Se eles tivessem só 1% da empatia, cara Enviar o meu vídeo e perceber que simplesmente não só peguei o vídeo do Ryan e postei no meu canal, mano Mas foi algo criado do zero sobre os vídeos dele Eu acho que, sinceramente, eles nem assistiram o meu vídeo pra ser certificado em alguma coisa Eles devem ter visto, nossa, o vídeo tá com bastante visualização Vai dar algum dinheirinho pra gente Pronto, peguei pra minha monetização Eu nem sei se fico tão triste pela monetização, mano, pelo dinheiro Quer dizer, é claro que eu fico também, né, cara O YouTube mesmo sendo meu amor eterno aqui, cara E meu sustento e meu trabalho É claro que eu fazer um vídeo de duas horas, cara Também não é barato Pra vocês terem noção, é basicamente o equivalente a uma editora editar 20 vídeos de 10 minutos, por exemplo Então, com certeza, ele recebe bem, cara Como realmente merece receber Pô, são duas horas de edição, mano Mandou muito, David A questão é, cara Será que tem alguma solução? Tem algo que pode ser feito pra aquele meu vídeo, mano Sei lá, magicamente a renda vir pra mim? Pois é, eu tava pensando, mano E se a gente conseguisse entrar em contato com o Ryan lá? Pra que ele visse a situação toda E talvez, cara, sei lá Fizesse algo a respeito, sabe? Antes de eu falar essa minha ideia, cara Eu quero falar algo importante Porque, assim O que me salvou completamente, mano De eu não falir, tá ligado? Foi aquele vídeo lá ser patrocinado pela Filmora E eu já tô trabalhando, cara Em outro vídeo longo Que, certamente, cara Não vai ficar tão longo como aquele Deve pegar mais ou menos uma hora Eu não sei Mas que, sinceramente, mano Eu acho que vai ficar muito bom Se der algum problema de monetização, cara Certamente eu vou me jogar da ponte, tá? Mas o bom é que eu já garanti o amparo O próximo vídeo longo, cara Vai ser patrocinado pela Honey Game Cara, que sempre patrocina o canal Eles são os amores Inclusive, eles também estão patrocinando Esse vídeo aqui, tá? Eu sei que muitas pessoas, cara Ficaram muito frustradas, assim Fazer um vídeo de duas horas E ter meses de trabalho E, cara, não ganhar um centavo Eu sei É realmente muito frustrante E, cara, também foi pra mim Mas fazer aquele vídeo, cara Me deixou muito bem E eu sei que vocês gostaram muito Com todas as frustrações que aconteceu ainda, cara Sei lá Me motivou demais E eu poder, cara Ser parceiro de empresas tão incríveis Assim como a Honey Game, cara É muito legal, sabe? Porque mesmo se aparecer uma empresa desgraçada, mano Tirando tua monetização Tu tem ali um patrocinador Que realmente te salva Inclusive, como eu demoro horrores Pra postar esses vídeos longos aí, cara Eu não queria que vocês perdessem Uma oportunidade que tá rolando na Honey Game agora, inclusive Que além de todo mundo que usa o meu código Ganha 5 dólares Eu acho que vocês já sabem disso Eles também tão dando nesse mês, cara 10 mil dólares em prêmios Que são super variados E vocês têm a chance de ganhar, sabe? Mas, na real, cara Vocês já conhecem a Honey Game? Se tu não baixar a Honey Game, hein Mano, eu vou me jogar da ponte E tu vai ser responsável, hein? Olha a pressão que eu tô botando em ti, mano Baixa Basicamente com a Honey Game, cara Literalmente assistindo vídeos Ou usando a internet Tu faz uma renda extra Porque tu pode baixar a Honey Game Tanto no computador Ou no celular, cara E tu começa a juntar centavinhos ali, sabe? E quando tu chegar a 20 dólares Mano, já pode sacar o dinheiro Os vencedores ali dos prêmios De 10 mil dólares Vão ser aleatórios Basta basicamente usar a Honey Game Cara, e caso tu convide amigos lá dentro A tua chance aumenta Quanto tem empresas da hora, assim, mano Que nem a Honey Game, sabe? Que te ajudam no outro lado Vocês tão ligado? Mas eu fico triste Porque essa empresa aí Além de ter feito isso comigo Deve fazer com todo mundo Que upa a cara Um segundo do vídeo do Ryan ali Ou de outros youtubers Que também tão junto com essa empresa, sabe? Usou um segundo, mano Pronto Pegou direitos atorais E lá vai ela, mano Pegar toda a monetização pra ela Certamente, mano Ele nunca mesmo faria algo assim Então, cara Olha só o meu plano Eu tentei já entrar em contato com ele Obviamente, cara Mandei mensagem no Instagram Mandei e-mail Mandei mensagem até pra esposa dele, cara Mas infelizmente Ninguém me respondeu Mas é aquela coisa, né? Cara, todo mundo sabe Que a união faz a força Basicamente eu vou fazer um stories Cara, no momento Que eu vou estar postando esse vídeo aqui No meu Instagram Sabe, marcando o Ryan Então, por favor, cara Vai lá agora E me segue no Instagram E vamos tentar interagir Naquele stories Sei lá, mano Marcar o cara Pra ver se ele faz algo Em relação a isso, sabe? Porque certamente Ele nem imagina, mano Que essa empresa Tá querendo ou não Sujando o nome dele, sabe? Se não der certo, cara Se a gente não conseguir Falar com ele Tudo bem, mano Eu já aceitei, tá ligado? Faz parte, mano Mas pelo menos vamos tentar De qualquer forma mesmo Eu agradeço muito mesmo O apoio de vocês, cara Que assistiram aquele vídeo, sabe? Que botaram duas horas Do seu dia, cara Ou sei lá, cara Dez minutos por dia Até terminar o vídeo Mas que realmente Assistiram, gostaram e comentaram Isso me deixou muito bem Inclusive, quem quiser Vira membro do canal Aí, gente Eu vou começar a postar Vídeo longo assim, cara Primeiro pra quem é membro Ou seja, quem for membro O cara vai poder assistir primeiro Cara, eu vou responder Os comentários lá Vai ser bem legal isso, tá? Esse vídeo aqui foi, sei lá, cara Talvez mais uma conversa Um desabafo Porque eu tava bem frustrado com isso Mas agora eu acho que vai passar, mano Eu vou focar em outro trabalho E é isso Muito obrigado, viu, gente? Até a próxima aí Tchau 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 Tchau